O Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o CAL, está realizando duas novas importantes tarefas neste primeiro ano de vida, no qual busca oferecer as melhores condições de trabalho e atendimento aos arquitetos e urbanistas. O CAL vai entregar gratuitamente as carteiras de identidade profissional e realizar o censo dos arquitetos e urbanistas, que vai revelar o verdadeiro retrato do exercício da profissão no Brasil. A carteira comprova o registro do arquiteto e urbanista no Conselho e também serve como documento de identificação civil. Tem fé pública, validade por tempo indeterminado em todo o território nacional, sem prazo de vencimento. Ela será produzida em policarbonato e contará com chip com capacidade para armazenar informações do profissional e certificação digital. A primeira etapa para a solicitação da carteira do CAL já começou. Se você ainda não fez, deve entrar no Sistema de Informação e Comunicação do CAL, o SICAL, e conferir seus dados, porque muitos cadastros encaminhados pelo Conselho anterior estão incompletos ou com inconsistência nas informações. Observe com especial atenção a data do seu registro no antigo sistema, pois ele definirá a numeração definitiva do seu registro no CAL. É muito importante que após validar seu cadastro, você responda à pesquisa que resultará no Censo dos Arquitetos e Urbanistas. Assim, você estará ajudando o CAL a traçar o perfil dos profissionais, subsídio fundamental para a definição de políticas de valorização da profissão, da melhoria das condições de trabalho e do crescimento da renda dos arquitetos e urbanistas. Ao dispor deste cenário, o CAL terá em suas mãos ferramenta para o correto entendimento do papel da profissão na ocupação do território, na construção da morada humana e, principalmente, na universalização do acesso à arquitetura e urbanismo de qualidade. O segundo passo para a produção das carteiras de identidade profissional será a coleta dos dados biométricos, que são fotografia, assinatura e impressão digital. Em cumprimento à disposição da lei, isto será feito de forma presencial, o que exigirá um pouco mais de esforço, tanto do CAL como dos arquitetos e urbanistas, mas vai proporcionar a todos maior agilidade e segurança nos serviços daqui para frente. Na ocasião, você deve levar seus documentos pessoais e também os originais que comprovem os dados que você eventualmente alterou no seu cadastro. Os locais e prazos para esta etapa presencial da emissão de carteiras estão relacionados no site. O CAL conta com seu apoio e participação nestas tarefas essenciais para avançarmos na direção de um futuro cada vez mais próspero para todos e para uma arquitetura e urbanismo de qualidade no país e no mundo. Saiba mais em www.calbr.gov.br barra identidade